Música Escuta até o final que eu tenho certeza que Deus tem que falar com você nesse sentido Deus tem uma palavra pra você nesse exato momento Aleluia Escute Deus está aqui neste momento Sua presença é real em meu viver Entregue a sua vida, seus problemas Fale com Deus Ele vai ajudar você Deus quer te ajudar Deus te trouxe aqui Para aliviar O teu sofrimento Por mais difícil que seja É Ele o autor da fé Do princípio ao fim Em todos teus tormentos Música E ainda se vier Noites traiçoleiras Se a cruz pesada for Cristo estará contigo O mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus te quer sorrindo Música E ainda se vier Noites traiçoleiras Se a cruz pesada for Cristo estará contigo O mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus te quer sorrindo Mas Deus te quer sorrindo Música Seja Qual for o teu problema Fale com Deus Ele vai ajudar você Independentemente do problema Após a dor Vem a alegria Deus é amor E não te deixará Sofrer Música Deus te trouxe aqui Para aliviar O teu sofrimento É Ele o autor É Ele o autor da fé Do princípio ao fim Em todos teus Sontos E ainda se vier Noites traiçoeiras Se a cruz pesada for Cristo estará contigo O mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus te quer sorrindo E ainda se vier Noites traiçoeiras Noites traiçoeiras Mas Deus te quer sorrindo Mas Deus te quer sorrindo Independente do problema Da situação que você está passando Deus não quer te ver sofrer Deus quer ver você feliz Deus quer ver você alegre Fala com Deus Que tudo isso que você está passando Tudo isso que você está enfrentando Na tua vida Ele vai te ajudar Ele vai te socorrer Ele está com os braços Sempre estendidos Para você Fale com Deus Que Ele vai trazer livro Ele vai trazer paz Para o seu coração Deus não te desamparou Deus te ama muito E quer o teu bem E ainda se vier Noites traiçoeiras Se a cruz pesada for Cristo estará contigo O mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus te quer sorrindo Aleluia, Jesus Deus não te quer sofrer Ele quer ver você Sorrindo Glória a Deus, Senhor 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 Glória a Deus, Senhor